Mas se chover assim, se eu apertar um pouco mais a chuva, obviamente que locais de escorregamento são mais suscetíveis. Meu amigo André Elias, filho da Dona Pedrina, será que o André está me ouvindo? Boa tarde, André. Olá, Datena, muito boa tarde. É uma satisfação poder fazer parte novamente. Já temos alguns números, né, Datena? São 22 árvores chamados para árvores, né? Na região, principalmente na região da zona leste de São Paulo. Dois chamados para alagamento também. Um chamado, Datena, para um desmoronamento. Na verdade, foi um deslizamento de terra, onde uma vítima foi socorrida antes da chegada do corpo de bombeiros, segundo os populares, com ferimentos leves ainda bem, Datena. Porque, como a gente sabe, essas chuvas vão se acumulando durante o tempo no terreno, vai fazendo com que o terreno fique pesado e esses deslizamentos acabam acontecendo. Então, temos que ter bastante cautela. Farina acredito que é a autoridade indicada aí para falar especificamente a respeito desses deslizamentos. E, Datena, sabemos que todo ano acontece uma tragédia, né? Então, a gente tem que ficar ligeiro. Verdade. Farina e o Max, eu que estava aqui na grande tragédia que aconteceu lá em São Sebastião. Eu vou passar pelos Rodrigos aqui, pelos meninos, e vou entrar no estúdio. Pode mostrar o estúdio, o povo não gosta de ver como é que a televisão é feita ao vivo. Pode entrar comigo no estúdio aqui. Porque ali fora começou a chover um pouquinho mais, e eu não estou afim de ficar na chuva, como eu fiquei esses dias, que eu achei que ia ficar gripado, viu? Porque molhou o pé. Eu, os sapatos sem ver, molhou o pé. Mas, o André Elias, você disse que houve gente com ferimentos leves aonde, hein? Tela grande com as imágenes. Agora pode me tirar daqui. Pode me tirar daqui. Por gentileza, hein, André? Quem é que teve ferimentos leves e onde foi isso? Eu não ouvi direito ali fora, por isso que eu saí dali, na verdade, por causa do vento aí, com o vento e com o barulho externo. No estúdio, não, não é? No estúdio, você tem o fone de ouvido e não tem interferência de ruído nenhum. Lá fora fica difícil ouvir. Eu já sou meio surdo de tanto usar fone a vida inteira. É complicado. Mas teve escorregamento de terra com gente com ferimento leve. Foi isso que ouviu, não? Caiu uma árvore em cima de um busão em Itaquera. Parece que não houve vítimas lá. Tá certo? Pois não, André. Você pode repetir que ali fora não ouviu. Desculpa aí. Claro, Doutor. Imagina, imagina. Nós tivemos uma ocorrência. O corpo de bombeiros foi acionado. Entretanto, na chegada do corpo de bombeiros, essa vítima já tinha sido socorrida por pessoas que estavam próximas. Um deslizamento de terra na região de Jandira, se eu não me engano, ali é zona oeste de São Paulo, talvez, né? Entre zona oeste e zona sul. E essa pessoa foi socorrida com ferimentos leves pelos próprios populares que ali estavam. Então, na chegada do corpo de bombeiros, a gente acabou não tendo intervenção. Nessa ocorrência, apenas realmente verificando as condições de local, deixando em local a insegurança. E nós tivemos também, Datena 22, chamados para ocorrências com árvores na cidade de São Paulo, região metropolitana, especificamente mais na zona leste de São Paulo. Até o momento, nenhuma dessas ocorrências registram vítimas, pelo menos, para o corpo de bombeiros, Datena. Olha, esse é o ônibus que caiu a árvore. O povão ali, ninguém se machucou, graças a Deus. O ônibus, você viu, caiu a árvore em cima do busão, veja a imagem aí, caiu a árvore em cima do busão, mas não tem ninguém ferido lá dentro. E você viu aí, numa das imagens, quem estava lá? Estava lá o homem do corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros atendeu essa ocorrência aí. A rapidez do corpo de bombeiros, da defesa civil, a rapidez dos socorristas, do grupamento Águia, do pericano quando precisa, da rapidez do SAMU, dos socorristas, um negócio impressionante. Bombeiro já estava lá, bombeiro já estava lá. Por isso que a Sony 193, só por extrema necessidade. Senão você tira o corpo de bombeiros de ocorrências mais sérias. Olha, a árvore caiu em cima do ônibus ali, mas gozado que parece que ela se dividiu, ela não pegou o ônibus em cheio, porque não dá nem para ver o ônibus amassado. Aquela outra imagem, é de cima. Ou então põe uma do lado da outra, Claudinho. Olha lá, está vendo? Que coisa, só. O tronco maior da árvore não chegou a pegar no ônibus. Deus é pai, Deus protege, que é uma árvore relativamente grande, uma dessa aí, que caiu em cima de nossos companheiros de equipe, quando a gente estava fazendo cobertura em Itaquera. O bombeiro já estava lá, faz tempo que o bombeiro já estava lá. Aquele caminhãozão grandão já estava lá e não houve necessidade de socorrer ninguém aí no ônibus. É isso, André Elias. É isso aí, é isso aí, Tatiana. Nós não tivemos registro de vítimas nessa ocorrência, realmente foi uma intervenção com vistas mais à orientação e realmente análise do local, mas ainda bem, e graças a Deus, sem nenhuma vítima. Por enquanto, continuamos alertas, alerta, Tatiana, e continuamos monitorando toda a situação da cidade de São Paulo e da região metropolitana também. Afinal de contas, está ainda ameaçando aí chuva para cair. A maioria dos chamados até agora vem de onde, André? Tatiana, a maioria dos chamados zona leste, excetuando esse deslizamento de terra que foi na região de Jandira. Portanto, zona leste principal afetada por essa chuva na tarde agora, nessa tarde de hoje.